Será que é isso, Tata? Não sei, ele tá nervoso ali agora, né? Que o Zanovelli foi pedir ali pra ele ter... Calma, Boa de Bola. Calma, Mr. Bean, calma. Vai o Cebola, cobrou a falta, Davi Luiz testou. Bingo! Gol do Flamengo! Davi Luiz, afinal, Saiu o primeiro gol do Davi Luiz com a cabida do Flamengo. Ele que tanto batalhou, ele que tanto esperou, Agora se colocou, tava no lugar certo, O homem certo, no lugar certo, Com a cabeçada certa, Aos 49 pra marcar o terceiro gol do Flamengo. E o primeiro gol a gente nunca esquece, Davi Luiz. Boa, 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 Davi Luiz. De cabeça, bota a bola no fundo da rede. E bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom. Aquele barulhinho bom. É o primeiro gol do Davi Luiz com a camisa do Flamengo. Meteu essa, hein, Davi? Aos 49, o Flamengo amplia na Fonte Nova. E ele foi lá e deu recado pro goleiro. Tem que respeitar. E agora tá lá. Três, um. O primeiro gol é pra comemorar, cantar parabéns e tudo.